Não parece? Vamos a partida para o nono páreo clássico João Vieira. Rupestre vai chegando, Cláudio disse, especially for you, polisson. Ringleader chegou ao boxe, resplendor, especially for you. Tudo pronto, hein? Não. Voltando o resplendor aqui por dentro do Rakan. É o clássico João Vieira, na mira, na grama, tudo pronto para a partida. Cláudio, segundo boa. Atenção. Oi, dada a partida para o nono páreo clássico João Vieira, resplendor, pulou atrasado. Luta acerca interna, Rupestre vai tomando a ponta, vai levrando um corpo levantado para a polição em segundo, cabeça memorável. E corre em terceiro, Ringleader aparece em quarto lá por fora, tomou a terceira e tomou a segunda colocação. Cláudio corre em quinto, especially for you, em sexto, sétimo, Rakan, oitavo, Romer, em nono, Central Park. Na décima colocação, corre Lachnest. Em último, repreendor, cruzar uma seta dos mil e duzentos metros finais. E o Rupestre é ponteiro, um corpo de vantagem. Ringleader corre em segundo, cabeça memorável e corre em terceiro, com polição em quarto. Cláudio corre em quinto, Romer, sexto, especially for you, sétimo, Rakan, oitavo. Na nona colocação, corre em central, Parque, os animais vão cruzando a seta dos mil e duzentos metros finais, oitocentos finais. O Rupestre na frente tem dois, três e quatro, Ringleader corre em segundo, cabeça memorável e em terceiro, cabeça, Cláudio corre em quarto, um corpo inteiro, polição em quinto, Romer, sexto, Rakan, o sétimo, Central Park, corre em oitavo, especially for you, em nono. Quando torna uma curva de chegada, entram pela reta final, seiscentos metros do espelho, Rupestre é ponteiro, mantém dois, quadro, Ringleader corre em segundo, Cláudio tomou a terceira, comemorável e cabeça em quarto, um corpo inteiro, Rakan em quinto, polição, corre em sexto, frente às tribunas gerais, avança memorável e por junto a cerca interna, uma passagem boa, Rupestre com o cavalo, Rakan, voando baixo, Rakan tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem, Cláudio corre em segundo, especially for you, em terceiro, frente às tribunas especiais, Rakan, ponteia, Cláudio corre em segundo, especially for you, em terceiro, comemorável e em quarto, frente às tribunas sociais, na ponta, Rakan, Rakan, ante tem vantagem, dois, três e quatro, Cláudio corre em segundo, cruza uma faixa final. Vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem, primeiro para Rakan. Cavalo Rakan, na condução do J.L.M., tendo a seu lado o treinador Cosmo H. Rakan, o vencedor. Jaqueta, cereja e mangas, pérola, Barônios, na Fermelã, por Felício, criação do Aração José Expediços, e propriedade do Sr. Fernando Ferreira Botelho. Fotografia bonita, muita alegria. E o cavalari sendo prestigiado ali pelos proprietários do Rakan. Carinhos, afagos. Na vitória do Rakan. Está ali o irmão do Paulinho Cuba Libre. Gente boa, casal simpático que esteve conosco aqui.